Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Galera, o vídeo de hoje eu vou falar sobre a atualização que não chegou E vou falar também da abertura de 10 caixotes dos vendedores lá, do contrabandista, do negociador, do comerciante, que seja Mas antes da gente começar aqui eu gostaria de falar duas paradinhas com vocês Eu estou pensando em trazer para o meu canal 2 Pro Evolution Soccer 2018, PES 2018 para PC Quero ver aí quem apoia, quem apoia, eu trazer no canal 2 o PES Deixa no comentário aí, beleza? Que aí eu conto com a ajuda de vocês aí e vou trazer para o canal aí, tá? E vou divulgar aqui nesse canal aqui E a outra coisa galera, que eu quero pedir para vocês é o like galera Vocês são meus inscritos fiéis aí, estão apoiando demais o canal Mas não estão deixando o like galera, verifica se realmente o YouTube segurou o like de vocês Porque tem muita gente que está dando like e o YouTube está tirando, tá? Então conto com o apoio de vocês no like aí Vamos bater recorde de like nos vídeos, cara Vamos bater mesmo Uma assistida, um like Porque galera, vocês não perdem nem um segundo para apertar aquele botãozinho lá Aquela mãozinha para cima Então beleza, show de bola, vamos lá Galera, é o seguinte A Kefi não trouxe atualização da terceira semana Entendeu? A galera está mandando mensagem para mim no Zap A galera manda mensagem para mim no Face A galera manda mensagem para mim no meu e-mail Pô, pedindo para eu entrar em contato com a Kefi Cara, mas a Kefi não responde, cara Não está respondendo E eu não sei o que está acontecendo Se eles estão com dificuldade em alguma coisa Cara, mas não está vindo atualização, cara Impressionante isso Eu queria saber o que está acontecendo, cara Eu estou preocupado, galera Eu vou ser sincero para vocês Eu estou preocupado com o jogo, cara Porque o jogo chegou em um patamar aí Que muita gente já está full Muita gente está parando de jogar Só joga quando sai a atualização E a Kefi não está trazendo nada para a gente, galera Nada, nada, nada Essa é a minha grande preocupação aí Entendeu? O jogo é muito top Os gráficos são demais A Kefi eu acho que não precisa mais melhorar em nada os gráficos, tá galera? Porque... Eu acho que tem que focar agora no jogo, cara No jogo Tem que focar na jogabilidade ali Novos eventos, pô, galera E estão deixando no comentário o que vocês acham aí, tá, cara? Está complicado mesmo 21 dias sem atualização Cara, eles sempre postando coisas lá para a gente lá, cara Aí complica, tá, galera? Complica demais Porque ele ficou, ó Postou o bagulho do... De uma mulher zumbi lá Com o negócio de umas flores Postou a... Uma mini gameplayzinho Um mini trailerzinho Do novo avatar feminino Postou o urso Mas não traz a porcaria da atualização para a gente, galera Não traz Eu não sei Eu vou mandar mensagem hoje de novo Querendo saber Explicações Entendeu? A Kefi tinha que pegar alguns youtubers daqui Que está focadão no jogo dela E trazer para o lado dela como parceiro E deixar os youtubers informados E o youtuber repassar para vocês que são inscritos Mas eu já pedi parceria com eles Eles falaram que não tem parceria Entendeu? De um momento eles não estão fazendo parceria com ninguém É isso mesmo Que eles postam no Facebook Postam no Twitch E a gente fica aí a ver na via E a galera desanimando 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 E parando de jogar Entendeu? Esse é o grande detalhe aí Que eu fico preocupado demais Tá, galera? Fico preocupado demais Vamos ver o que a gente vai comer Não tem nada para comer, cara Não tem nada para comer aqui, não E vamos lá Vamos lá Vamos abrir essa parada aqui, galera Vamos começar essa abertura de baú aqui E vamos que vamos que Aqui nós é insanidade mesmo E vamos lá, galera Vamos lá começar a abrir esse aqui Vem um facão Show de bola Vamos abrir esse último aqui, galera Opa M16, hein? Moleque Vamos abrir esse aqui de cima Aqui, ó Outra M16, cara Que que é isso? Tá massa Vamos abrir esse lado da chave aqui, galera Vamos lá É... Um devastador Pontudo Galera, deixa no comentário O que vocês acham Sobre a atualização, beleza? E não desiste não, galera Não desiste não Que vem coisa boa para a gente aí, ó Vem uma massa de serra Show de bola E agora veio Racha Kuka Com as armas que eu mais curto É o facão Racha Kuka E aqui veio Opa Opa Veio a espingarda, galera E aqui Vamos lá Veio uma glockzinha Rapaz Melhorou muito, cara Tá vindo muita arma de fogo Olha aí Essa outra glock, cara Veio uma, duas, três, quatro Cinco armas de fogo E cinco armas Opa, tem um baú ali ainda Já deixa o baú passar, galera Olha isso Vamos lá, galera Vamos usar aqui Vamos usar Vamos lá Outra M16, galera É muita arma de fogo, cara Aí vocês perguntam Tuba Como é que tu consegue essas armas todas? Tá aí, ó A explicação tá aí, ó As armas de fogo tá aí A explicação é essa daí Beleza, galera? A explicação é essa daí Vamos usar aqui, ó Que a gente tá com fome, né? E vamos botar pra cá Beleza, vamos Ficamos full Ficamos full aí, beleza? Show de bola Agora vamos para a nossa famosa gameplay Galera, seis armas de fogo, cara Contra quatro armas brancas Muito top mesmo Arrebentamos aqui, ó Eu nem vou naquele curandeiro ali, cara Nem vou naquele curandeiro ali, beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui pra ir Com tudo Invadindo uma floresta nível 3 Ou uma pedreira nível 3 E tomara que não venha os palhaços aí, né, galera? Oba, tem o evento da caixinha, né, galera? Vamos no evento da caixinha aqui Vamos no evento da caixinha aqui Vamos no evento da caixinha Vamos lá O que tiver de evento aqui A gente bota um correr aqui Onze aqui pertinho da gente aqui, beleza? Show de bola Tem o evento do vendedor também Eu tenho que pegar essa caixinha do vendedor, cara Mas depois de boa Ele aparece de novo aqui pra mim Se eu não pegar Ele aparece de novo Se tiver que a energia baixa, né? Esse é o grande detalhe Você tem que estar sempre com a energia baixa Porque o jogo entende o quê? Que você tá jogando Então quando você tá jogando Ele te ajuda, cara Ele te ajuda Se você tiver com a energia cheia sempre Ele não te ajuda A verdade é essa, tá, galera? A verdade é essa Não te ajuda Galera, vocês que estão com o XP baixo aí Vocês têm que Chegar nesses lugares aqui, ó, galera E Arrebentar, cara Farmar tudo, tá? Isso ajuda demais Deu uns lagzinhos ali, viu? Mas tá maneiro Então, vocês têm que farmar, tá? Aproveitar O que tem de bom aqui Farmar que sobe XP Que aqui Esses lugares mais fáceis Floresta 1 Opa, galera A glockzinha esperando a gente Show de bola Tá bonito Vamos saindo aqui Beleza Agora a gente vai invadir o quê lá, galera? Vamos invadir uma parada maneira Vou usar essa glock aqui Essa glock tá zoada aqui, né, galera? Essa glock tá zoada Eu acho que eu vou Vou com ela Vou deixar segurar Meu arraso de acuca, cara Entendeu? Vocês têm que subir O máximo de XP possível Foca no XP Até o nível máximo Aí o resto é alegria, tá? O resto é alegria, beleza? Vamos botar um correr aqui Não dá Vamos meter um dirigir Vamos meter um dirigir E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que aqui a gente é em sanidade Beleza, beleza, beleza Vamos meter a glock aqui, cara Vamos meter a glock aqui Vamos meter a glock aqui Beleza Pelo menos pra pegar esses primeiros Que cospe aí Que atrapalha demais, né, galera? Vamos ver qual vai ser aí Porque Tem um candango lá também, né? De repente poderia usar glock aqui Junto com Nós tomamos 100% full Vamos ver Tomamos 100% full Então vamos usar Aqui, ó, galera Vamos usar aqui, beleza? Show de bola Que a gente pega e troca, tá? Tomamos 100% full Vamos por aqui Se vier alguém armado A gente pega e usa a nossa glockzinha aí Se eu conseguir escutar também, né? Porque O jogo Eu tenho que baixar o som, né, galera? Eu tenho que baixar o som Pega essa paradinha aí, beleza? Show de bola Vamos lá Eu não farmo mais, tá, galera? Eu não farmo mais A não ser se pra poder construir nossa base Entendeu? Eu tô falando farmar pra poder subir XP Isso eu não faço mais, tá, galera? Porque eu já tô full há muito tempo, entendeu? E se você tiver um trocadinho aí Coloca lá aquela parada de De XP lá, galera Coloca a parada de XP lá, beleza? Porque aquela ajuda demais Demais mesmo A vocês a Conseguir alguma coisa aí Rapidamente chegar no nível máximo Foi o que eu fiz Quando eu recebi o dinheiro do patrocínio lá E fiz isso, galera Beleza, fiz isso Ó, ó, ó Como eles estão safados, ó Ó, ó Como eles estão safados, ó Beleza, show Já explodiu um Já explodiu outro aqui, ó Beleza Isso aí, moleque Isso aí Agora entra aqui Como é parada aqui, ó Opa O que que tá mordendo? Tá mordendo a gente aqui, rapaz Que isso? Tá marupo? Respeita aí, parceiro Beleza Full Full de novo Vamos ver o que eles tem pra gente aí Vamos pegar tudo aqui, ó Beleza, show de bola Tem mais algum aqui? Deixão mais dois aqui pra trás Aqui, ó Ó o corpo do cara onde veio parar Tá maneiro Pega aí Cadê? Aqui, ó O do lobo mau É o do lobo mau Vamos lá Vamos pegando tudo que tem direito aqui, tá, galera? Toma 100% de novo aí O que 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 tá vindo aqui? Ah, tá vindo aqui o capar? Tá vindo o capar, né? Toma um rachacuca na cabeça Toma Toma Show de bola Come aí, ó Minhas paradas aqui Antes que a gente Morra, né? Porque essa parada aqui é meio complicada assim Não costumo usar assim não, tá, galera? Vamos pegar essas paradas aqui Porque eu tô ferrado aqui de roupa, tá? O resto eu vou deixar ali Não vou pegar não, tá? Vamos lá 100% de novo Vamos dar aquela volta olímpica Olha isso, cara Com água Olha isso, cara Tô safado, né, cara? Desviei ali Mas ele Parte ele também no meio aí Só de sacanagem Parte ele no meio Que aqui a gente é Vamos lá, galera Vamos lá Deixa aí quem tá bolado aí Com a kefir aí Sobre a atualização, valeu? E Claro Sempre com respeito, tá, galera? Vocês tem que metralhar ele lá no Facebook No Twitch Mas sempre com respeito, valeu, galera? Sem faltar o respeito, tá? Beleza Caraca, que todo verdinho é esse, rapaz? Que isso Olha isso Show Beleza Vamos botar uma atadura aqui 100% aqui, show Rapaz Que tanto verdinho é esse Que apareceu aqui, cara? E olha lá Rapaz, tá vindo boot demais, cara 25, show Era pra No boot é diferente, né, galera? No boot, né? É impressionante Vamos jogar essa parada aqui Vamos jogar essa parada aqui Quebrou Vamos ver o que o boot tem pra gente aqui, cara O boot tá fedendo Vamos pegar o cutelinho aqui O boot tá fedendo a peixe, hein, galera? O boot tá fedendo a peixe Vamos lá Pega tudo aqui, ó Vamos completar aqui com a senhora aqui Boteu 90%, show de bola Vamos de novo o boot aqui Beleza, vambora Vambora, vambora Então, galera O que eu tava falando lá Parada e lança daqui, filho? Vocês tem que fazer, galera As paradas com inteligência Sem criticar eles, tá? Pelo amor de Deus, hein, galera? Sem criticar, tá? Toma Toma na cabeça Tem que ser as paradas top da hora, valeu? Então, vamos lá Vamos botar pra encher aqui Vamos comer uma parada aqui Vamos jogar o que pra lá? Vamos jogar Jogar essa aqui Essa aqui Ah, não vai Tem que arrastar Tem que arrastar pra mim Tem que abrir um espaço aqui, né? Beleza Vamos abrir um espaço aqui Vamos lá Vamos com tudo aqui Eu acho que a gente dá pra poder invadir ali, cara Porque O que veio de verdinha aqui na ponta aqui, cara Não tá no gibi Vamos lá Toma Porra Vou ter que pegar o casaco ali, galera Vou ter que pegar uma camisa ali Beleza Tá com um chapéu já indo pro Belelé O chapéu e bota Então vamos pegar o chapéu e bota na moto lá E a gente vai invadindo com tudo aqui Beleza Caraca, andei estudo da moto? Chapéu E bota Vamos jogar pra cá Joga pra cá Se precisar E a camisa, né? Que a gente tava sem, né? Beleza Show de bola Tamo com um pouquinho a coisa aí Beleza Vamos lá Eu mesmo vou mandar mensagem pra eles, cara A gente precisa de atualização, cara Vai fazer um mês sem atualização, cara? Aí não dá Aí não dá Mas vamos lá Vamos lá com tudo aqui Vamos invadir aqui, galera Vamos invadir Largar o arce em geral aqui Que a gente aqui é Beleza Não vai encostar na gente Não vai Não vou permitir Vamos lá Isso aí, garoto Vai cair agora Show Toma na cabeça Toma na cabeça Vambora Toma Acabou a arma aqui A gente Eu vou parar a gameplay, tá, galera? Porque a intenção era abrir Os baúzinhos lá E falar sobre a atualização Que não veio, né, galera? A gente fica esperançoso aí Não vem atualizações E agora vamos abrir esse cachote aqui Vamos ver que tem coisa boa aqui Nesse cachote aqui Porque te falar Tem que melhorar esses cachotes aí, cara Tem que melhorar demais esses cachotes Vamos beber essa água aqui Vamos pegar essa parada aqui Depois eu volto aqui Zerando Porque eu sempre limpo, tá, galera? Eu sempre limpo Eu sempre limpo as florestas aqui Porque Pra poder pegar os recursos, né? Caraca, ele tá correndo De um jeito diferente O telefone tem que focar na hora Que eu vou Que eu vou gravar, né, cara? Impressionante isso Mas deixa eu desligar ele aqui Porque Vamos lá Desliguei ele aqui Show de bola Telefone residencial A gente não pode desligar, né, cara? Enquanto eu tô terminando aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos pegar outro cachote ali Tem outro cachote aqui Beleza, show Caraca, nós Rebentamos geral, malandro Rebentamos geral Olha isso Opa, cartão vermelho, galera Ó, cartão vermelho Show, água Depois eu venho pegando Essas paradas aqui, tá? Podia até deixar ali Show Ih, acabou nossa arma, galera Acabou nossa arma Mete o pé Mete o pé Pega o devastador aqui Pega o devastador aqui Vamos cair pra porrada aqui Com ele aqui Show de bola Isso aí Ih, rapaz Corre Tirou da gente ainda Brincadeira Tirou o frio de vida da gente Show Tomou na cabeça aí Rapaz, cartão vermelho, galera Ó, rapaz Tá ficando top As paradas aqui, hein, galera Tem outro caixote pra cá Vamos ver Que tem esse caixote aqui E eu acho Pensei que eu tava tomando tiro, galera Pensei que eu tava tomando tiro Beleza Olha isso aí, ó Ó Pega aí, ó Beleza Abre ali, ó Cartãozinho C Depois a gente vem aqui Tem outro caixote Vamos matar esse bumbi aqui Vamos pegar outro caixote ali E a gente encerra nosso vídeo Valeu, galera A gente encerra nosso vídeo aqui Beleza Show Pega ele aí Ah, moleque Aí sim, galera Aí sim Foi maneiro Foi maneiro Abrimos caixote Só veio, cara Impressionante, cara Outro cartão vermelho, galera Vocês tem que farmar, cara Vocês tem que farmar Floresta nível 3 E Pedreira nível 3 Tá vindo muita coisa Valeu, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Toma junto, abração Fui